Se dá bem tamanho família, tô saindo pra trabalhar agora família, vai ter uma equipe top pra ajudar nós a lançar um cabo de 3km E a gente tá indo pra lá família, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos aí, não sei se compartilha, não esquece Ainda vai regaçar hoje, tem uns 12 pião aí, pra tá todo mundo com a escada aí, vamos regaçar, vamos pra cima, vamos pra cima Que já já, a gente tá na correria aí família, vou mostrar meus dias de trabalho aí, como que é, que não é fácil Muita gente acha que não fica só de piãozinho de carro, mas não vê o nosso esforço aí, aí eu vou mostrar um pouquinho do meu trampo pra vocês verem como que é Vamos trabalhar aí, colocar meus IPI aí, né, tô sem, começar a colocar aí E aí família, já tô com o IPI aí, já tô pronto, vai puxar os dois km aí, ó Eita aí rapaziada, a escada já tá ali, amarradinho, bonitinho Vai se inscrevendo aí no canal aí, deixando seu like, comenta aí Vai se inscrevendo aí família, compartilha com seus amigos aí A gente tá aí na luta aí, na guerra aí, a gente não para não família, já tá ali já Bonitinho ali, amarradinho Vou mostrar meu trampo pra vocês o dia a dia, como que é aí meu trampo aí Que não é fácil, né, muito sala que é fácil, né, você fica passeando de carro Aqui, a carretinha aqui, ó, 2 km Vamos sair daqui pra você, foca, cara Vamo aí, que a câmera não quer focar Caraca, cadê os 2 km aqui? Aqui, ó, é 3 km, Arnaldo 3? 3 km É, mas pelo menos tirou a câmera emenda Aqui, ó, 3 km O velho errou aí, ó, esse aí é o velho doce, costumar chamar de velho doce Tamo junto É nóis Fazendo um vídeo aí pro canal aí, Arnaldo Lançando no trampo Gustavo lá em cima Os caras aqui embaixo aqui, já preparados Ei, Gustavo Dá um salve aí Óculos Máscara Colinha É equipe Lançamento de cabo aí Nossa, mãe de cabo aí, ó Galera aí, ó Tem mais de 2 escadas aí A escada tá lá no fundo, lá Dá um zoom aqui, ó Me chovando, né? Uma escadinha azul lá E assim vai, rapaz Olha, esse, ó, o chique aí Mas eu tive aqui lá 15 reais de tricks Oi? É Não, deixa os caras aí Ei, youtuber Parregão no urninho da Telecena Aqui, ó Tô tirando, pô Tô tirando Por aqui na Telecena Sabia que começou o resgate da Telecena? Não perca tempo Elas valem Ah, droga, as mães Esse aqui é o chaveirinho da Pix É nóis, mano E aí, Saulerá O que é, Vambra? Vai Vai Os caras tá foda aqui, ó 5KM Ué Vendira 5KM, hein Estrada da Kazanga Ihuuu Equipe Trixnet Regaçando aqui na Kazanga Joãozinho na puxadeira Olha o estilo do cara Olha o naipo Marcelinho Carioca tá foda aqui, hein Ô, Calton Marcelinho Carioca Ô, Calton Cadê o Will Smith? Cadê o Will e o Calton? Vai entrar pra poder cobrar a falta e sai Não prejudica a equipe Lógico, as valências físicas nós perdemos Não dá pra correr aquele pi Vai dar dancinha aí, Calton Calton tá foda aqui, cara Ó Caraca, a dona do canal aí Fala o seu canal aí pra galera aí Vai se inscrever no canal Não se esqueça de compartilhar Pra galera tudo aí Vendo, família? Comenta aí se tá achando o trampo aí Fuuu 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 Opa, siga o KM Olha o modelinho da Atrix Só anda, se não vê nem em cima Só bate em pé, nem pega na escada Trabalhar né, porque quem fica cada vez mais rico bebendo e cantando é o Gustavo Lima, sou eu não Olha o Kawan, fazendo a primeira trabalho, o solo dele Se liga só, vamos ver se o moleque é bravo E aí, não tá ligado não, olha lá Não esquece, papai Não esquece, papai Não esquece, papai Aô, os caras só passeiam Fozca, fozca, fozca Aô, vem Aô, vem